Hoje eu vou colocar o cabo de breagem, tá bom? Aqui né, aqui, vou colocar o cabo de breagem, até tirar essa tampa, aqui vai ver como é que tá aqui, e tirar essa tampa. Aqui eu já deixei o parafuso frouxo, né? Aí eu deixei assim, fica melhor, aqui já tá aberto já que aqui fez, puxa aqui, e puxa para baixo. Aqui ó, vai encaixar aqui ó, tá vendo? Tem uma garrinha aqui, é uma, tipo uma cabecinha, essa cabecinha aqui ó, vai pegar aqui, entendeu? Aqui no meio, tá vendo? Olha lá, tem duas garrafas, fica aqui no meio. Aqui ó, onde eu passo o cabo, eu vim aqui, só observa bastante, passa aqui dentro, passa aqui debaixo, Então aqui, o meu quebrou lá ó, tá vendo? E tira aqui, vamos só, não é que vou lá. Vou quebrou lá embaixo, aí puxa aqui ó. Aí puxa aqui ó. Aqui ó, tá meio chato para fazer. Vai subir aqui ó. Aqui ó. Agora vou puxar ele aqui. Vai subir aqui ó, vai subir aqui ó. Vou puxar ele aqui ó, vou puxar ele aqui ó. eu vou puxar aqui depois eu volto você alinha aqui aqui tem um corte alinha com esse corte aqui uns desparafusos aqui pra ficar melhor eu vou tentar fazer sem desparafusos aqui mas se não conseguiu, desparafusos agora vou colocar o cabo aqui ó já vem aqui, é na posição certa então você não tira não, tá? e aqui é o protetor daqui então deixa ele quietinho aqui já eu vou pôr aqui agora você passa ele por aqui eu vou dar pausa aqui tá? pra levar ele lá que eu preciso de duas mãos pra puxar ele tem uma pecinha não sei se dá pra vocês verem é aqui ó vai passar aqui por dentro quer dizer, é aqui ó tipo um túnelzinho viu? vou botar aqui assim eu vou passar aqui agora daqui eu vou passar aqui por dentro mas antes de passar lá eu vou botar aqui primeiro que eu preciso esticar mais lá tá? aí vem aqui vou botar um desigripante aqui aqui como eu falei tem que estar alinhado que aqui tem um corte é você coloca aqui primeiro essa pontinha aqui ela tem que ficar em pé tá bom? ela tem que ficar em pé não deitada eu tô querendo colocar deitada ela tem que ficar em pé aí coloca aqui primeiro é a primeira vez que eu tô colocando no cabo por isso que eu tô aí aí coloca aqui alinhado outro desalinhou aí alinhado aqui e aqui pronto agora bota aqui pronto agora só você acertar aqui aquele que a borracha que eu falei pra você agora vem e cobre aqui mas antes eu vou terminar lá embaixo passa aqui por dentro primeiro você passa esse cabuzinho aqui com uma ficada quer ficar pra lá agora eu vou colocar aqui ah não como aqui não deu eu vou desafrouxar ali pra aumentar o cabo e ó um pouquinho a coisa aqui ó agora eu vou desafrouxar um pouco aqui pra aumentar o cabo lá a primeira vez que eu tô colocando não deu certo essa parte aqui fazendo isso estica o cabo entendeu vou voltar normal e tá esticando porque uma primeira vez né eu entendo muito tô aprendendo acho que é normal vou tirar lá aí eu como dou certo lá eu vou tirar essa peça aqui olha aí ó soltei aqui ficou até melhor que já puxou então eu coloco lá primeiro e depois coloco aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó dá pra vocês verem aqui aqui dentro aí ó tem que ficar assim ó entendeu agora é só puxar lá em cima vamos lá como eu tirei aqui aí deu pouco trabalho mas foi bem melhor coloco o parafuso colocou o parafuso aí regula do jeito que você quer pronto entendeu é isso aí não é difícil é o que eu falei é o primeiro que eu tô colocando tá bom que tem que aprender eu costumo viajar pra longe no meio da estrada quebra né mas tem que tem que se virar olha aí ó depois de terminar como fica entendeu aqui ó ali aquela pessoa de mexer aqui não ficou bom não ficou bom desparafusado mesmo né aí coloquei agora só colocar essa capinha aqui ó pra proteger da chuva aqui já fechei a tampa ó lá tudo certinho já liguei ela já já testei tá se inscreva no nosso canal se o vídeo te ajudou e dá aquele joinha tá bom e não e aperta o sininho lá pra ter mais notificações tá bom meu vídeo não é manutenção só manutenção básica tá bom que eu não sou mecânico é mais viagens tá mas se inscreva no nosso canal dá aquele joinha Deus abençoe a todos até o próximo vídeo fui tchau tchau